Música Pra você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo Caiu, é jogo pra arrepiar, né? É, jogaços Grande jogo de futebol O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas Ai que bonito Ah, empolgado o torcedor tá, hein? Quase tudo pronto pra começar o jogo Vai começar o jogo Segurou, perdeu a bola Outra bola lançada Abriu pra receber E foi embora pela linha de fundo Futebol na Globo, aqui a emoção Itaú, viver a música, isso muda o mundo Ó, já jogou esticada a bola pra tentar o contra-ataque Bateu pro gol Pro gol Gol de quem ferve, gol de quem sobe a temperatura Toca pro fundo do gol Toca pro fundo do gol E faz o torcedor vibrar Um, foi falta Foi falta Tinha que apresentar o cartão E a falta pode levar perigo Arriscou pro gol Articulou bem a jogada, teve paciência Teve precisão nos passes Boa visão de jogo de todo mundo que participou do lance Um chute seco, bonito Foi falta Foi falta Bateu pro gol Busca no meio Faz o lançamento longo Que passe Mais uma bola pra frente Lançamento, bola bem lançada E vai arrancar para o campo de ataque Botou na frente Botou bem na frente E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo 1 a 0 1 a 0 no placar Bola em jogo Começam o segundo tempo Faz o lançamento pro campo De ataque Livra o time de mais uma Posição legal Pode concluir pro gol Ele chutou Mas não pegou em cheio na bola O bom goleiro fez a defesa Sem dificuldade Ótima defesa Foi buscar o goleiro Afasta Joga pra longe Se manda pro campo de ataque Se tivesse perguntar pra você Quem tá com mais sucesso no jogo Até agora Com 14 minutos Você diria Espere mais um pouco Espere mais um pouco Um jogo equilibrado Mas um bom jogo Muito movimentado Até aqui 1 a 0 no placar Limpou por dentro Bateu pra frente A bola tá em jogo Rolou pra quem Encheu o pé Por muito pouco Não faz o gol Aí vai na segurança Não inventa a moda Bateu pra frente A bola tá em jogo Vai chegar a bola limpa Aí é que é o perigo Bateu pro gol Pro gol Gol Consistente no jogo Faz 2 a 0 Abre uma vantagem Importantíssima Sentiu o primeiro gol Depois do gol tomado Praticamente não passou Do meio de campo Vinha ladrão E ele perdeu a bola Que passe Chegou perigosamente Afasta o perigo Léo Moura Rolou pra quem vem de trás Aí tem que tomar cuidado Tenta partir pro campo de ataque Posição legal Na observação do Bandeirinha Agora o hábito apita Fim de jogo